Ocupando uma área de 140 metros quadrados na praça de evento do shopping, o Doce Parque chama a atenção de pais e crianças. A atração conta com quatro brinquedos, todos com imagens de doces que as crianças adoram, como sorvete e chocolate. Segundo o coordenador de marketing do shopping, a atração foi projetada e criada especialmente para o shopping Poços de Caldas. Esse brinquedo em específico foi pensado, planejado especificamente para o shopping Poços de Caldas, então ele tem toda uma dinâmica lúdica, de fácil atração. Então ele já começou agora desde junho, como você falou, ele abre a temporada de férias do shopping e vai até o início de agosto. A atração conta ainda com a presença de monitoras que cuidam e se divertem com a criançada. Ela está sendo bem divertida, é gostoso, né? Criança passa uma alegria muito bom e a gente se diverte. Cada hora está num brinquedo, tem um uso muito amoroso, abraça, chama de tia, é bom, eu gosto. O Doce Parque é voltado para crianças entre 1 e 12 anos. Dos quatro brinquedos, o mais procurado é o Giro Radical, um brinquedo que exige atenção e agilidade do participante para não cair no inflável, que tem a aparência de um mar de chocolate. Além das crianças, os pais também aprovaram a atração. Legal! Desde aqui! Esse aqui é o melhor? Muito legal, é um lugar assim que a gente fica bem à vontade, tem os monitores para tomar conta, eu aproveito aqui para dar uma passeada com meus filhos, fazer umas compras, eles podem se divertir, passar o tempo aí. Eu fico com eles só de 15 dias, então é um momento que a gente está juntos se divertindo, é bastante agradável e de confiança. Essa é uma atração muito bacana, as crianças, meu filho, por exemplo, ele gosta muito dela, os monitores são muito bons, é muito bacana ter sempre uma atração nova, cada vez mais no shopping. O Doce Parque é a primeira atração da temporada de férias do shopping. O coordenador explica ainda que novas atrações serão anunciadas nos próximos dias. Outras atrações lúdicas, com contação de histórias, enfim, o shopping vem com uma proposta para essas férias bastante diferente, de agradar e de trazer oportunidades, atividades, desde a criança bem pequena até o adulto.